Eu estava numa academia que mexia com isso. Nossa região é onde? Vale do Paraíba. Aqui uma hora daqui, Taubaté, Campos de Jordão, sabe? E aí a gente começou um... Eu falei pra ela, isso aqui não é pra você. Você passa muito tempo na academia, treina muita coisa que não tem a ver com isso, e você come super mal. Envia a base de miô de pão de queijo. Ah, por isso que tu achava que não dava pra ela. Eu falei, não é pra você. Aí ela falou assim, eu vou fazer. Você vai me ajudar ou não? Ali eu aprendi uma coisa, cara. Que todo mundo que tem esse nível de convicção, é bom você não duvidar. Aí a gente começou um trabalho despretensioso e ela teve uma evolução muito grande no começo. Em dois anos de trabalho, ela estava estreando, mesmo com todo mundo falando que ela não devia competir. E aí a gente passou um ano só perdendo. Seis shows, seis derrotas. Ela ficava em segundo, terceiro, quarto, segundo. Ah, mas não eram putas derrotas, né? Não, de forma alguma. E ela insistindo ali, cara. Quando voltou no ano seguinte, eu ganhei o primeiro título, fui animando. E aí voltou no outro ano. A gente falou assim, ó, vamos tentar aí em sete anos fazer-se virar campeã brasileira, né? Sete anos de carreira, ela tinha virado Miss Universo. Caralho, Miss Universo é bem pica, não é? Miss Universo é tipo... É o... É o mais pica que dá, não é? É, do amador. Do amador? Sim. O Miss Universo é onde o Arnold Schwarzenegger se criou. Entendi. O Miss Universo. Acontecia prioritariamente na Europa. É o campeonato, né? Grande, mais antigo que existe. E aí ela conquistou esse título duas vezes de maneira absoluta. Porque não basta você ganhar a sua categoria. Se tiver três categorias, eu ganhar a minha, você a sua e você a sua, nós três vamos disputar o título overall, que é o absoluto. Ela foi campeã overall das duas vezes. Caralho. Ou seja, ela foi a melhor atleta de todas. Quase que eu divulgo. Caralho. Que sagrado do hidromel, cara. E aí ela, cara, voou, mano. Voou, virou a maior referência do país na época. E aí isso tudo você era coach dela, era treinador dela. Sim. Pode crer. Mas tu nunca pirou de competir? Cara, eu tentei, Igor. No começo, quando ela estava se preparando, eu falei assim, vou também. Vou também. Aí eu descobri que no final da preparação ela estava pronto para competir, eu estava pronto para ir na praia. No máximo. Entendeu? Mas por que você acha que é genética? Total. Esse esporte se resume a genética. Pode crer. Todo mundo consegue hoje, com a tecnologia, com o conhecimento dos treinadores, com as drogas, que está repleta dentro dos esportes. Não tem como fingir que não está, né? Não, não. Claro. De maneira alguma. Todo mundo consegue, eu consigo, você, você. Porém, pode ser que seja... Pode ser que seja um shape de aluguel. Porque não é a sua natureza. É você brigando para mudar ela. Entendeu? E aí um shape de aluguel, você quer dizer que ele... É um shape que vai durar pelo tempo que você pagar por ele. E depois ele desvolta ao normal. Com certeza. Entendi. Entendeu? Então, por isso que eu falo, a prática da musculação é para todos. O bodybuilding não. O bodybuilding é, talvez, o esporte mais seletivo do planeta. Pode crer, né? Não tem dúvidas. Entendi. Pode crer. Porque pensa bem, existe a droga, o anabolizante, certo? Certo. Se o anabolizante faz com que você fure o platô, que você chegue em outro nível e tal, o que você acha que acontece com um cara que não tem genética, toma o anabolizante e melhora? Ele toma mais. É verdade. E mais, e mais, porque a genética dele não segura. Pode crer. Então ele precisa manter o shape dele. Está aí crescendo. Entendeu? Entendeu. E aí começam os problemas. Então não é difícil de você olhar, por exemplo, o bodybuilding de alto nível, os atletas profissionais, usando o mínimo, muito pouco. Enquanto que o amador, existe um monte de caras normais, assim como eu, que não nasceram para o esporte, tentando se tornar. E como é que tu consegue identificar?